Você sabia que com os recursos disponíveis na propriedade é possível melhorar o saneamento e valorizar o jardim? Telhas velhas, por exemplo, podem ter uma ótima utilidade quando reaproveitadas. É o que você vai ver agora com o vídeo enviado pela extensionista Terezinha Fusiger, da Emater, do município de Almirante Tamandaré do Sul. Olá, sou Terezinha na Bergen Fusiger e trabalho na Emater, de Almirante Tamandaré do Sul. Hoje quero trazer para vocês uma dica de jardinagem. É a transformação e aproveitamento de telhas velhas em brita. Antes de nós iniciarmos, é importante a gente utilizar alguns equipamentos de proteção, como as luvas e o protetor de rosto. Se utiliza as telhas velhas, quebrando elas em pedaços bem pequenos para substituir brita, que pode ser utilizado em canteiros de flores ou em caminhos nos jardins. Ao redor de canteiros, assim fica então usando como canteiro. Ainda a gente pode incrementar, colocando vasos. Com flores ou suculentas. Aqui nós vamos utilizar nesse canteiro de flores com suculentas. E aí 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 E aí